Aí meu povo! Chegando aqui, Divisa Alegre é o nome do município. É o último, é o último município do... É o último município da Minas Gerais. Aqui em Divisa Alegre às vezes é bom parar pra comprar, né, como é que é, a manteiga na garrafa. Isso. A manteiga de garrafa, tem bastante, ó, queijinho, queijinho temperado, cachaça, cachaça de Minas, cachaça mineira. Hoje tem pouco. É cedo, né? É, é cedo, mas eu pensei que tem, que essa hora ainda o pessoal não ia estar trabalhando e já estão trabalhando, hein. Sorte que a gente saiu cedo. Demora muito, já pega um engarrafamento grande aí. É. Eles tem banho aí também. Aqui tiraram todo asfalto. É, aqui não deram, não deram trela não, deram tudo, né? E já estão fazendo ali um recap novo. Agora a gente não sabe pra que lado vai. Olha quanta coisa nessa barraquinha. E das barraquinhas. E a máquina de fazer asfalto tá parada ali ainda. Então, olha, daqui a pouco eles começam a recapiar. Olha, já tá, já tá ligando a máquina ali. É, tá esquentando as turbinas já. Já estão aquecendo as turbinas. É, gente, dá transtorno, dá. Dá incomodação, dá. Mas, pelo menos, olha a diferença que dá aqui, ó. Olha a diferença que dá. É. É? Não. Dá transtorno, dá, mas também dá melhoria. Dá melhoria. Marinhero, cara, que ele foi. A gente passa, o pessoal vai, marinhero. Marinhero. Marinhero só. Marinhero só. Quem te ensinou a nadar. Marinhero só. Foi o tombo do navio. Marinhero só. Foi o balanço do navio. Opa, hoje você cantou certo. É mesmo? É raro eu cantar sério nessa música aí. Vamos embora. Olha que aqui já tem fila. Cadê o Kiko? Cadê o Kiko? A gente sempre encontra o Kiko aí na... Nas filas. Nas filas. Cadê o Kiko Modese? A gente sempre encontra ele nas filas. Ele encontra a gente, na verdade. Ele encontra a gente aí nas paradas, né? Então... Bora ver. Não foi dessa vez. Olha quanto baú. Olha aí, gente. A fila, fila, fila de baú, ó. É só baú. É só baú. Ó. Opa, aí no meio tem um... Aí vem uma carroceria vazia. É só baú. Aí vazio, ó. Pneu levantado. A maioria deles são pneus levantados. Vão voltar vazio. Vão voltando vazio, né? Muitos e muitos voltando vazio. Aí o pessoal fala... Ah, Mariano, mas tem muito baú indo com o sul e o sudeste também, né? Não, claro. Eles vieram pra cá, eles têm que voltar, né? Vieram pra cá, tem que voltar. Mas tem muita coisa que sai do... Tem bastante. Do nordeste também, gente. Eu tô dizendo assim, não tô querendo dizer que só tem... Tá brincando, né? Que só tem coisa que vem com o sul. É lógico. Há de ouvir que vem muito mais produto do sul e do sudeste do nordeste. Do que vai do nordeste pro sudeste, né? Então... A quantidade é sempre maior. Mas tem muitas coisas que saem aqui do sudeste, do nordeste pro sudeste. Mesmo que a gente já carregou, né? Tchau, Minas Gerais. Tchau, Minas Gerais. Seja bem-vindo, Bahia. É, chegando na Bahia, gente. Tá pro... O estado... O estado de origem... É oitenta por hora aqui. É o estado de origem. O estado de origem da primeira entrega. O estado. De destino. De destino. É... A minha memória tá... Tá ligada hoje. Tá corrigindo certinho, ó. Beleza? Então daqui a pouco nós vamos chegando em Grande do Sales. Primeira cidade da Bahia. Chegando próximo a Grande do Sales. Ó a carga especial aí, gente. Olha só. Olha o tamanho dessa... Dessa pá de hélice aí, ó. Essa hélice? Cinquenta e sete metros. Não. Não sei lá. Não acho que é. Tem, mas quer mais. É, tem umas que é setenta metros. Não foi dentro. Pensa numa pá de hélice. Tamanho do ventinhador, hein? Fica louco, meu. Mostra, siga bem. Gente, encaixez. Este é o... O posto que a gente ficou aquela vez que ficou sem carga. Isso. Esse posto aí, nós tivemos uma história triste desse posto aí. Eu já contei aqui no canal. Mas tivemos uma história feliz também, né? Também. Lembra? Que foi o que tirou um pouco o trauma aí desse posto. E a gente era traumatizado com esse posto até então, né? Né? A história feliz, gente, é que a gente parou nesse posto. E quando nós paramos nesse posto, nós estávamos com a Muriçoca, com um baú imprestável. Porque nós tínhamos parado o nosso caminhão para fazer reforma no baú. Nós tínhamos parado, tirado o nosso baú. Para aumentar o tamanho dele. Para aumentar o tamanho dele, né, gente? Olha a fila aqui. Nosso baú tinha 72 metros cúbicos. E como eu já disse várias vezes, nós aumentamos ele. E quando a gente encostou para aumentar o baú, o rapaz que conserta emprestou um baú para nós. De 70 e poucos metros cúbicos também. Ele emprestou para a gente continuar trabalhando, não ficar sem trabalho, né? E a gente já ia descer. A gente estava fazendo essa viagem para o Nordeste. E a gente já ia descer para colocar o baú. Só que o seguinte... Colocar o nosso de volta. Colocar o nosso de volta. Só que o seguinte, como o nosso baú não tinha um chapéu, nós tínhamos aquele defletor aqui em cima da gabine. É um defletor de ar, que eles chamam, né? Que as pessoas colocam em cima da gabine para bater o ar, né? Para jogar o ar para cima do baú, para ficar pegando. E a gente tinha esse defletor de ar. Só que a gente ia ter que botar fora esse defletor de ar ou vender. A gente já estava tentando vender. Ou trocar, sei lá, fazer alguma coisa. Porque senão a gente ia perder o defletor de ar. Né? Defletor é a parte de cima, ver se a gente passa em alguma coisa. Acabou de passar aquele caminhão tinha. Né? Né? Esse caminhão tem aí. O branco ali, né? A escaneia tem aquele defletorzinho branco em cima da gabine ali, ó. O nosso era maior, né? Era maior. Pegar mais na frente. Então, o nosso caminhão tinha aquele defletor, sai, gente? Aí a gente parou nesse posto. Não me lembro pra quê que a gente parou. Talvez pra pegar água, alguma coisa. E eu fiquei conversando com um caminhoneiro ali. Aí o caminhoneiro de Curitiba, coincidentemente, né? A gente ficou batendo papo. Aí eu falei que eu queria... Ele falou que ele tava procurando esse defletor pra comprar um defletor desse. Ele olhou o defletor do meu caminhão. Falei assim, onde é que eu arranjo um defletor desse pra comprar esse? Porque ele tinha um caminhão baú e não tinha. E eu falei, mas por que que você quer comprar? Eu falei, eu tô vendendo, meu. Ele falou, você faz troca? Eu falei, o que que você tem? Ele falou, tem uma cozinha. Uma cozinha de caminhão. Falei, faço. Beleza. Nós estávamos sem, né? Nós estávamos sem cozinha. Não. Nós tínhamos uma cozinha velha. Ah, tá. Nós tínhamos uma cozinhazinha velha, né? Que a gente tinha ganho, por sinal. Mas tava bem... Nem velhinha a cozinha. Aí eu peguei e falei assim, ah... E a nossa cozinha ainda tava do lugar errado, lembra? Ah, é. Tava do outro lado. Ela tava do lado do motorista. Isso. Aí eu falei, não, daí a gente pega uma cozinha. E eu olhei, a cozinha dele era bem boa, né? Ele tinha comprado. Tinha só usado um pouquinho no caminhão. No outro caminhão que ele tinha. Não sei o que ele tinha feito. Aí eu sei que ele tinha tirado do caminhão. A cozinha dele tava até no baú. Dentro do baú, né? Ah, dentro do baú a cozinha. Olha assim. Só que daí eu falei com ele, a gente não queria ficar sem o defensor nessa última viagem. Aí eu falei pra ele, ó, vamos fazer o seguinte. Ele morava em Curitiba. Eu falei, quando eu for pra Curitiba, eu vou colocar o baú. E eu também não queria colocar a cozinha no baú velho. Porque a gente ia tirar do baú que era emprestado, entendeu? A gente ia tirar o baú e colocar o nosso. Aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer a viagem. Quando eu descer, eu vou descer lá pro interior. Do Paraná. Do Paraná. E vou colocar o nosso baú de novo. Aí quando eu for a Curitiba, eu te lido, daí a gente faz a troca. Então beleza. E assim a gente fez. Vamos. Voltamos lá pra região de Ucrin, na Araputas, né? Que a gente fez serviço. Certo. Botamos o baú. Quando a gente veio pra Curitiba, ligamos pra ele. Aí a gente trocou a cozinha, tirei o defletor. Na verdade, o defletor a gente tirou antes de colocar o baú. Né? Sim, a gente tirou. A gente tirou o defletor antes. Porque daí a gente ia colocar o baú, a gente deixou a cozinha dentro do baú. Deixou o defletor dentro do baú e levou pra ele. Exatamente. É, foi isso que a gente fez. Tá? Isso aí que foi feito o serviço dentro do baú. Porque daí com o chapéu não tem como usar o defletor. Não tem como usar o defletor no chapéu. E assim, e assim a gente teve uma história feliz também nesse posto. Exatamente. Isso que a gente fez. Dois, aí a gente andou um pouco aqui com duas cozinhas. Se eu falar, gente, que a gente tá há sete anos no caminhão e até hoje nós não cobramos uma cozinha. Em sete anos, a nossa cozinha é toda ganhada. O TV é essa que a gente fez o rolo. É, a troca. A primeira a gente ganhou. Aí no fim, depois, a gente acabou destruindo aquela primeira lá em Brasília. Quebrou tudinho. Aí a segunda a gente destruiu em Curitiba. Também quebramos tudinho. Daí a gente ia comprar uma cozinha e daí a gente ganhou essa do Darcy, do cunhado. Aí a gente ganhou do meu cunhado essa outra cozinha antiga. Então a gente, nós não compramos cozinhas. Sempre cozinhas usadas. Sempre. Mas é isso, gente. Chegando aqui em cidade de Cândido Sales, Bahia. É a primeira cidade que a gente encontra. Como é que é a mãe do doidão vende rapé? A mãe do doidão vende rapé. O que que é rapé? Pelo que eu conheço, meu vô usava muito rapé. Né? Ele tinha... O pessoal da antiga, ele tinha um costume. Ele tinha uma latinha. Ele tinha uma latinha pequenininha. Sabe aquelas latinhas tipo Vicky Vaporubi? Sei. Ele tinha uma latinha daquela. Igualzinha a latinha de Vicky Vaporubi. E ele botava rapé. Rapé é um pozinho. Né? Não sei se é madeira. Acho que é uma madeira, né? Eles raspam assim. E põe no pozinho. E aquilo quando você fica com problema respiratório. Você cheira aquilo. Então meu vô sempre, quando tinha rapé, ele pegava aquele negocinho, abria, pegava o pozinho. Fazia assim. Ele usava o rapé. Cheirando o pozinho. Ficava cheirando aquele pozinho. É. Esse negócio de cheirar a pozinho não é moderno, não. É das antigas. Esse negócio de cheirar a pozinho é das antigas. É o rapé, gente. Ele cheirava. Era bom pra limpar as vias respiratórias. Eu acho que era pra isso que ele usava. Eu amo o cândio dos dados. É isso aí, minha gente. Mais um vídeo. Mais uma história da nossa novela da vida real. Um grande abraço a todos.